Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. As chuvas em São Paulo e principalmente no estado do Rio de Janeiro já vitimaram mais de 500 pessoas. E os temporais estão causando estragos e prejuízos materiais em várias partes do Brasil. Aqui mesmo em Mato Grosso, dezenas de pessoas perderam móveis, roupas, eletrodomésticos, tudo o que tinham dentro das casas. Esse ano as chuvas começaram mais tarde em Mato Grosso, mas muito fortes. Este bairro de Várzea Grande até agora foi um dos que mais sofreu com as tempestades. Nesta casa, a água chegou a mais de um metro e meio de altura e segundo o presidente do bairro, não foi a primeira vez. Ele transbordou por cima do asfalto aqui e foram atingidos aproximadamente umas 70 casas mais ou menos com essa chuva. Na casa do pai de Lucileide, a enxurrada chegou com tanta força que nem o pé de acerola resistiu. Ela conta que poucos minutos depois que começou a chover, já estava tudo alagado. Aí nós foi erguendo, porque deu para erguer assim, para não estragar. Nós erguemos, graças a Deus, não estragou nada dele. A coisa de comer, nada, essas coisas. Porque nós estávamos aqui, porque se fosse por ele, ele ficou passado com o tanto de água que veio e foi entrando, foi entrando. Esta mulher, ainda muito assustada, prefere não se expor, já que ela não teve a mesma sorte que a família de Lucileide. A água aqui derrubou muros e paredes e isso é o que sobrou da casa. Ela só teve tempo de salvar o bebê de 10 meses. Foi muito assustador. As pessoas ficavam, não conseguiam nem agir, tanta água, muita água. A correnteza era muito forte. Eles vão continuar morando aqui ou querem mudar? Na verdade, nós não temos nem lugar para morar. O excesso de construções nas cidades contribui para a pouca vazão da água no solo e faltam áreas verdes para que ela seja escoada. Por isso, prevenir inundações e enchentes seria mais fácil com a ajuda da meteorologia. O Brasil já utiliza satélites para antecipar chuvas e tempestades, mas apenas a médio prazo. Para um alerta mais rápido, o ideal seria que isso fosse feito por um radar especial chamado Doppler, que consegue prever as chuvas com poucas horas de antecedência. No entanto, o Brasil tem poucos radares desse tipo. Estima-se que em todo o país, mais de 46 mil pessoas estejam desabrigadas por causa de enchentes e chuvas fortes. Em Mato Grosso, segundo a Defesa Civil, ainda deve chover até o final de abril. Para evitar tragédias e até mesmo mortes, é preciso prevenir e saber o que fazer na hora da chuva. Prestar atenção, localizar pontos mais altos no bairro onde possa se proteger, caso a chuva não chegue rapidamente, onde é que eu posso ir? Um lugar mais alto, que a chuva lá não chegue. Em casa, equipamentos, ou seja, documentos localizados em locais mais altos, alimentos, para que caso a chuva entre, chegue a entrada dentro de casa, não afete, ou seja, não cause tantos danos ao morador. Procurar, se estiver chovendo forte, desligar a densidade, gás, água, para evitar a contaminação posterior desses equipamentos ou até avaria de alguns sistemas e tal. Manter a linha telefônica desocupada e, claro, estar sempre em contato, estar sempre prestando atenção nos meios de comunicação.